Olá alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Loboviana do Colégio Militar de Brasília e hoje eu vou fazer aí uma retape da nossa segunda avaliação do CAUNI, a nossa prova de A2. Ela teve aí poucas questões de filosofia, cinco questões e eu vou tentar abordá-las com vocês mostrando aquilo que foi erro e acerto da questão como uma forma de trazer uma revisão do conteúdo para vocês, tá bem? Nossa primeira questão dizia assim, um dos principais princípios que identificam a cidadania grega era, há o direito que todo cidadão tinha de expressar-se publicamente. Correto, não temos nem muito o que abordar aqui, né? A cidadania grega ela era pautada numa democracia direta que vai ter aí essa ideia da expressão pública, da voz ativa de todo cidadão. Lembrando que para ser cidadão eu precisava ser homem, maior de idade, nascido na cidade e filho de pais nascidos na cidade. Então, se eu for falar de Atenas, ateniense e filho de atenienses. Perfeito? Item B, a representação política garantida por meio do voto. Errado, de novo, quando a gente está falando aqui de democracia grega, cidadania grega, a gente não está falando de democracia representativa. Então, poderiam existir votações na Grécia Antiga? Poderiam. Votações de pautas, votações para escolher qual rumo seguir, qual ideia assegurar, mas não de representação, não quem seria o representante de, enfim, de cada pessoa. Então, isso aqui, o item B seria ligado aí a uma democracia representativa, não é o caso. Item C, as distinções e privilégios entre os mais velhos e os mais novos. Um dos principais, um dos princípios que identificasse a cidadania grega era distinção e privilégio a gente mais velho e mais novos. Errado. Você vai ter aí a ideia da democracia, ela... do cidadão, perdão. A ideia do cidadão como o homem maior de idade, mas você não vai ter aí privilégios entre os mais jovens e os mais velhos. Precisa ser maior de idade porque entende-se que o homem, né, literalmente, o homem ateniense, ele deveria ter uma educação antes de assumir os seus papéis políticos. Então, o jovem, a criança, aquele que ainda não era maior de idade, ele era um futuro cidadão, tá? Então, essa questão está errada. B, o princípio que identificava a cidadania grega era oligarquia. Também está errado, né? Essa oligarquia, ela vai trazer uma ideia de que é um grupo que está no poder pensando nos seus benefícios próprios e imediatos e não nos futuros da poli... nos benefícios da polis. Então, é errado. E tem E, o uso da violência e da força física como instrumento de convencimento dos interesses particulares também está errado. O grande X da questão da cidadania grega, da democracia grega, era justamente o homem começar a perceber que ele poderia vencer batalhas e desafios através do uso das palavras e não mais através do uso da força física. 2. A República de Platão argumenta que, no governo da cidade ideal, ah, o rei não deve se abster de cometer injustiças. Falso, né? O rei deve se abster. B. Aquela ideia do rei filósofo, que seria o único que se proporia a mudar o seu estilo de vida em busca de alcançar a ideia do bem, em busca de alcançar aquela justiça fixa, rígida, a mesma para todos, do mesmo jeito. Então, errado. B. Os filósofos devem ser os professores e guias da educação da juventude? Não. Para Platão, os filósofos são justamente aqueles que se proporiam mudar o seu estilo de vida e deveriam ser os governantes. C. Os reis devem ser soldados aptos à guerra e ao combate constante. Errado, né, gente? Os reis até deveriam ter a educação militar, eles ainda até deveriam ter a educação dos guerreiros, mas não o combate constante. O rei, ele deveria justamente conseguir garantir um equilíbrio da pólis e uma paz da pólis que vai exigir que ele tenha esse contato com a ideia da verdade, do bem e da justiça que está lá no mundo das ideias. D. Os filósofos devem ser reis ou os reis devem ser filósofos? Essa é a nossa questão, justamente porque eu já estava comentando para vocês que para Platão, o filósofo, ele seria aquele único ser, não quero falar ser, para a gente não confundir aqui, mas o filósofo seria aquele único indivíduo que estaria disposto a se abster dos bens materiais, a se abster do orgulho, da fama e da honra em busca da verdade ideal, em busca daquilo que está no mundo das ideias, em busca de garantir a pólis aquilo que mais se direciona à ideia e à essência. E. A classe dos guerreiros não é necessária, uma vez que guerras e combates não são cabíveis e esperados. Falso. A classe dos guerreiros são justamente aqueles que têm a alma de prata, a alma irascível. E ela é necessária não só para defender a cidade, mas também por uma questão de organização, de manter a ordem, de manter a cidade em equilíbrio e segurança. Então, está errado. 3. Para Platão, também a pólis deveria ter uma estrutura tripartite, formada por três classes sociais. A. Deveria ter uma classe de marceneiros, responsáveis pela estrutura e produção material da cidade, uma segunda classe de militares, responsável por entrar em combate, por invadir outras cidades em busca de riqueza, e uma terceira classe dos magistrados, responsável por elaborar e conduzir a educação na cidade. Errado, né? A gente tem aqui várias falhas nessa questão, mas principalmente que aqui a segunda classe, que seria a classe dos guerreiros, mas a gente poderia forçar uma barra aqui como classe dos militares, mas enfim, ela não seria responsável por entrar em combate e invadir outras cidades. Pelo contrário, ela seria responsável pela defesa e pela garantia do equilíbrio e da paz da cidade, tá bem? E a classe dos magistrados aqui, ela também não seria responsável por elaborar e conduzir a educação na cidade, mas seria responsável pelo governo. Item B. Uma classe dos produtores, responsáveis por abastecer e alimentar a cidade, saiu um errinho de português, perdão. A segunda classe dos guerreiros, responsável pela segurança e armazenamento da produção da cidade. E a terceira classe dos políticos, responsável pela elaboração de leis. Aqui também está errado, porque a classe dos guerreiros, ela não é responsável pelo armazenamento da produção da cidade. Isso estaria ali mais para a primeira classe, né? Esse apego material é mais próprio da alma apetitiva, da alma concupiscível, apesar de ela ser responsável pela segurança da cidade. E a classe dos políticos, ela não é responsável só pela elaboração das leis, mas também pela conduta e pela ação política, né? Que seria o próprio governante. Item C. Uma classe concupiscente, responsável pela garantia e manutenção dos prazeres da cidade. Uma classe colérica, responsável pelo controle e segurança da cidade. E uma classe dos monarcas, responsável pela elaboração de leis justas e democráticas. Outro errinho de português ali, perdão. Aqui a gente também vai, também está confuso esse item, né? A classe concupiscente seria aquela classe da alma de bronze. E aí, de fato, ela seria responsável pela garantia e manutenção dos prazeres da cidade. A classe colérica aqui, responsável pelo controle e segurança da cidade. Na verdade, Platão, ele vai falar sobre a classe dos guerreiros, que seria os de alma irascível, né? E aqui, Platão, ele não apresenta uma classe dos monarcas, porque a gente não pode confundir isso, tá? Quando Platão, ele vai falar sobre o rei filósofo, ele está dando essa ideia, ele está priorizando essa ideia da busca do conhecimento verdadeiro, do direcionamento ao mundo das ideias. Então, somente a palavra monarca aqui, ela também pode levar a gente a pensar em alguma coisa que é hereditária, algum poder que é legítimo por questões divinas, enfim. E a gente também não vai ter aqui a terceira classe em Platão responsável pela elaboração de leis justas e democráticas. Platão, ele não está propondo uma democracia, mas ele propõe uma aristocracia, ou melhor, uma sofocracia, um governo baseado nos sábios. e tem D. A classe dos artesãos, responsável pelo conforto e pelos bens materiais da cidade. A classe dos capitães, responsável pela segurança e pela proteção das costas oceânicas da cidade. E a classe dos príncipes, responsável pela ordem, honra e confiabilidade da cidade. Também não, né, gente? Classe dos capitães não vai ter aqui, ainda que a gente pense como classe dos guerreiros. Não, não, não. Não, pela proteção das costas oceânicas, não. E a classe dos príncipes, não. Platão, tá? Não. Platão, ele aqui, ele não abre muitas brechas, né, pra aquela ideia da... pra aquela ideia tripartite da cidade. E tem E, que é a nossa questão aqui, então. Eu vou ter uma classe econômica dos proprietários de terras, artesãos e comerciantes, que garantiria a sobrevivência material da cidade. E aí, pra essa classe econômica, eu vou ter aqueles que possuem a alma concupiscível. Eu vou ter uma classe militar dos guerreiros, responsável pela defesa da cidade. E aí, essa classe, ela vai... vai abarcar aqueles que possuem a alma de prata ou a alma irascível. E eu vou ter a classe dos magistrados, que garante o governo da cidade sob as leis, que vai ser, então, aqueles que possuem a alma de ouro ou a alma racional. Beleza? Quatro. A teoria aristotélica, que afirma que a política decorre da natureza humana e que a cidade existe por natureza, pode ser reduzida na máxima. O homem é mau por natureza? Será, gente, que Aristóteles vai falar isso? Penso que não, né? Aristóteles, lembrando que, quando ele está falando de ética, ele também está falando de política. E ele está falando ali naquela busca da eudaimonia, da felicidade. Então, não é muito coerente aqui essa ideia de que o homem é mau por natureza. E aí, antecipando o nosso conteúdo, que é o que a gente está vendo justamente agora no segundo tri, essa ideia de que o homem é mau por natureza é uma ideia hobbesiana, de Thomas Hobbes. Item B. O homem é um animal político? Exatamente. Aqui, ó, no nosso enunciado. A teoria aristotélica afirma que a política decorre da natureza humana e que a cidade existe por natureza. Então, aqui é a máxima do zoom politicon. Item C. Os fins justificam os meios? Errado também, né? Essa máxima, ela vai ser de Maquiavel, mas também não traz essa ideia de que a política decorre da natureza humana. O homem, à medida de todas as coisas, é uma máxima de um sofista, Protágoras de Abdera, que também não vai trazer aí essa ideia de política ligada à natureza humana. E o homem é um animal antissocial? É aí um contraponto. É aí um... É aí um pensamento contrário ao pensamento do zoom politicon, de que o homem é um animal político. Item 5. Uma vez que, em todas as ciências e em todas as artes, o fim é o bem, mas o bem maior e no sentido mais pleno é aquele que serve de fim na arte ou na ciência, é que é a mais soberana de todas, e essa é a capacidade política, mas o bem político é o justo. Essa é, portanto, a vantagem comum que nos interessa. Para Aristóteles, a justiça é a ordem da comunidade política. Aristóteles, nesse contexto político, vê a justiça como justiça distributiva, aquela que vigora na relação do todo com as partes, polis com cidadãos. Tem, por princípio, permitir e promover a participação dos cidadãos na promoção do bem comum da polis, ou de forma absolutamente igual, ou de forma proporcionalmente igual. A justiça vigora mais propriamente ali, onde os homens são livres e iguais, e, entre eles, subsistem relacionamentos regulados pela lei. Faz parte dessa liberdade os cidadãos poderem participar de maneira alternada do governo e das funções públicas, governando não em favor de si mesmos, mas em favor dos governados. A justiça na polis, portanto, culmina em uma convivência pacífica, baseada na filia, a amizade no sentido amplo, a solidariedade. Com relação às ideias apresentadas no texto acima, assinale a opção correta. A. Para Aristóteles, justiça é o resultado de um acordo entre os homens que estabelece o meio termo entre fazer a injustiça sem ser penalizado e sofrer a injustiça sem poder se defender ou vingar? Errado, né, gente? A. A noção de justiça para Aristóteles, ela não está nessas ideias do poder fazer uma injustiça sem ser penalizado. Não. Estabelece o meio termo entre essas duas ideias. Sofrer uma injustiça sem poder se vingar? Não. A questão aqui, ela está bem em desacordo com a teoria aristotélica. Na concepção de Aristóteles, a política não possui relação com felicidade nem com amizade, mas unicamente com a justiça? Não. Como a gente já disse anteriormente, a política está ligada à ética, que está ligada a essa busca da hemodaimonia, que é um fim em si. A finalidade do homem é ser feliz. E a política, ela reverbera essa finalidade do homem, porque a política é justamente aí uma coletividade de homens. E tem C. A justiça é o bem comum e é fortalecida sob o contexto da liberdade e da igualdade. Essa é a nossa questão. A justiça é aquilo dedicado a polis, aos indivíduos, e é fortalecido sob o contexto de que os indivíduos são livres e iguais. de que, então, eu preciso pensar nessa polis de forma homogênea. E tem D. O governo mais justo é aquele em que os governantes visam ao seu bem em primeiro lugar e não ao bem dos governados. Errado. Isso aí seria justamente um governo vicioso para Aristóteles. E tem E. Do ponto de vista político, Aristóteles compreende a justiça unicamente como justiça corretiva. Isso é, como modo de se conseguir que um cidadão seja punido por um delito que ele tenha cometido. Não, né, gente? Eu vou precisar da justiça corretiva na cidade porque eu vou precisar que as leis sejam cumpridas, eu vou precisar que as pessoas que cometem um deslize ou cometem um erro têm ali a tua justa penalização, mas a justiça para Aristóteles, ela também vai envolver uma justiça participativa, uma justiça na própria política, de participação política, de interesses variados. Eu vou ter uma justiça distributiva, de tentar igualar os desiguais. Então, eu vou ter outras formas de tentar alcançar a justiça na polis e não só enquanto justiça corretiva, tá bem? E essas foram as nossas cinco questõezinhas. Eu espero que esse conteúdo para vocês tenha sido um conteúdo que foi bem contemplado, que está bem firme no aprendizado de vocês. e qualquer coisa que vocês precisarem, podem mandar mensagem no fórum. Não deixem de nos contactar, que é sempre um prazer poder ajudar vocês e é sempre um prazer entender o que vocês têm mais dificuldade ou o que vocês têm mais facilidade. Mantenham esse contato com a gente, tá bem? Bons estudos para todos e até a próxima!